E já te vai aparecer no cantinho esquerdo? Se vira o desempenho da rede? Isto tenho desligado, da rede nem sei o que é isso. Acho que é a neta. Não, a neta é a pinga. Achou? Não. É é? Pinga é tipo a coisa que faz a respeito do jogo ou assim, sabe? Tipo a partida. E o erro é que a gente está mal. Jesus, os quatro gajos seguidos, este gajo é cheatado não é? Matei quatro gajos assim tipo em três segundos não é? E esse gajo não está a morrer. Qual gajo? O gajo que não está a morrer. Não está a morrer? Uhum. Não está a morrer. Vamos ter subjetado e ele não se perdeu. Um quarto dia está a perder. Se aquela não carrega todo dia todo dia... Como é que ele se chama? D graso que se criou! Ele se chama se eu vejo o meu nome e ele outra vez. E agora o matei, e agora o matei, e agora o matei. Eu não percebi aquele telefonezinho, eu tenho tipo uma cena de um telefonezinho. É tipo, os inimigos que estiverem assim na tua área, não conseguem usar as ultis deles. Tipo, bloqueias lacenas. Estás a perceber? A equipe inimiga tem um novo aural. Esfria eles. Estão até meios confusos. Estão três acampados aqui. Nós é que andamos no mais perdidos e eles estão juntos. O negócio é que aqui numa esquina está por três juntos. O gajo tem o escudo, meu. Tem um gajo com o escudo e é feliz. Tem um gajo ali acampado. Foi o que eu fiz, mete aí um e o de trás no teu escudo. Mas eu já lhe vou dar arroz. Está bem cá. Está já. Está já. Tem um general, é um gajo com a vocês. Tem um gajo para o baixo do meu chute. Tem um gajo que está bem. Tem um gajo que está em baixo. Tem um gajo assim que é um gajo que vai atender. Tem um gajo temrico. Tem um gajo. Tem um gajo com o maioral. É que ela que não unha a bebeira e vai batalho. Só que eu acho que eu estou a protegê-lo com os cabrões. Pois, é normal. Já foi, já foi agora. Matei-me, mas vai passar logo os outros atrás. Que mexe com o gajo manda, tu és doido. O gajo está a mesma açora. Ah, matou-me o caçadeiro, cabrão. É que tu és atrás dele, não é? Já, já me matou também. Deixei-me o mesmo açora, meu. É o gajo de caçadeiro, esquece. Já, já, mano, está bem foda, mas... É que tu pareu. Já foi. Agora roubei-lhe as moedinhas todas. Estavam aqui comigo. Tenho que ver, ó. É bem. É bem. Tonsido! Lângu, super! É bem. Você é o maior alvo. Ao trabalho! A equipe de miga tem um novo maior alvo. . E aqui não for mais, tem que virar para a setup, porque se disparas que a arma é só livre, não acertas. Ah, só se for mesmo a pertinho se não, não acertas. E aí, e aí, e aí. As iluminações estão só começando, estamos quase no limite já, não parece muito bom não. A equipe tem um maior ao novo. Eu estou aqui no burotinho acampada. Conseguiram outro maior ao e seria realmente uma pena. Epa. Você é inflacável, camarada. Mano, esquece com as coisas do homem, puta que pareça. E aí, agora me matou também, mano. Nós estamos logo aqui. Você perdeu ele. Ah, que lástima. Nossa Sena. Quem me matou mesmo a том,